Vai começar a batalha! O que vem na sua mente? Eu respondo que vem na minha mente! Vai te fuder pra lá! Você é o primeiro que tá prestes antes da batalha começar! Vai te fuder pra lá! Então se liga no improvisado! Você é o que? Um MC assado! Que tá acabando a carreira no palco! Vai te fuder! É tipo no taco que eu quis dizer! Então se liga né mano que aqui eu vou montando pra você! Então se liga eu falei de talco na improvisação! Não é Johnson! Você é feio e usa John-John! Caralho Johnson onde que você tá vendo? Vai tomar no seu cu meu camarada! Aí você tá perecendo! Sabe por que meu parceiro? Agora eu te mostro aqui na sessão! Você enxergou John-John! Claro! Não é que você não tem um mínimo de visão! Eu enxerguei John-John nessas temp! Eu enxerguei John-John, Nike, Kiki Silver! Só não enxerguei o rap! Até porque... Você é muita moda! É muita marca! Você é de Outfit! Eu te batonzi na sua cara! Nossa! Realmente tá ligado mano! Já viu seu ego! Claro! Na outra rima eu falei! Que você aqui é um cego! Lógico que você não vê rap! Lógico que você não vê poesia! Sabe por que meu parceiro? Você nunca viveu isso no seu dia a dia! Oh! Nunca vivi! Você pode crer! Uma coisa é não enxergar! Outra coisa é você não querer ver! É diferente! Eu não posso falar o que eu não vi! Eu não sou mentiroso! Aqui na batalha eu vivo assim! Verdadeiro! Eu te mato! Você é louco! Nossa! Tá bom? Aê! 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 Vai tomar no seu cu meu mano! Do seu verso nunca eu desfrute! Você quer realmente ganhar uma batalha mandando essa rima de Orkut? Vai tomar no seu cu! Nossa! O dia certo é aquele que não vê! Vai tomar no seu cu! Aê! Aê! mim não é um MC clichê! Aê! Aê! A minha cima na lower de Orkut aqui nessa treta! Aê! É porque o meu rap é tipo mensage da época do SMS! Aê! 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 Isso é roda cultural, só MC que aniquila, é batalha da onde? Batalha do Vila! Roda cultural, só MC que aniquila, é batalha da onde? Batalha do Vila! Go! 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 Então se liga meu mano que eu vou te mandando na rima, é só MC que aniquila, mas esse aqui é o MC que se aniquila. Ele tipo se machuca, ele é tipo puto, então se liga faz, mano é fruto e cê não desfruta, até que tem entende. Mano eu tô rimando, tá todo de preto, então se liga na moral, olha o que eu vejo, é porque meus versos tá de parede. Cês é tanto de preto, cê tá no luto no seu próprio inteiro. De novo! Aê, 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 aê. Todo de preto igual o resto do Brasil, quando polícia com o vara guarda-chuva com fuzil. Vai tomar no seu cu, essa você não pega, tá ligado meu mano, aqui você arrega. Aê, cê falou que eu tô no próprio enterro, tá ligado meu parceiro, aqui eu mando salvo. Cê falou que eu tô no meu próprio enterro, só que hoje eu vim te deixar na terra em sete palmos. Aê, calma que tem mais um emocionado, tá vendo mano que você é nesse despreparado. Aê, agora era sua vez, olha que você mostrou, mandei cinco versos e agora cê já montou. É, cê mandou cinco versos na improvisada, passando sua visão que cê vê na tela de 45 polegada. Ah, vai se fuder na moral, se liga mano que eu te mando no instrumental. Vai tomar no seu cu, meu parceiro sem suporte. A TV que eu vejo é uma janela que vai enrajar da forte. Aê, vai se fuder aqui na batida. Cê não mora em quebrada, nunca ouvi um tiro, bala perdida. É, bala perdida fi, aê parceiro, sai da janela o maria fofoqueiro. Vai se fuder, bala de puta lá, filha dos outros. Cê tá te dando na moral que eu sou marido. Aê, vai se fuder meu marido, cê se comporta. Eu não sou maria de janela, vou chegar com o pé na porta. Aê, tá ligado meu parceiro, é dessa forma. Aê, já se transforma. Aê mano, na moral, chega com o pé na porta do condomínio que desbloqueia o portão na digital. Vai se fuder na moral, então se liga, eu já te matei aqui no verso instrumental. Aê, 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 aê. Digital, né? Digital, sua mãe vai ficar em lástima. Não é você que é pregóia, mora na mansão melhor da pista em vátima. Aê, vai se fuder meu camarada. Legal, sou improvisada. Aê, família, faz barulho pra batalha. Aê, tem um monte de gente aqui, não é mudado de membro. Faz barulho pra batalha. Aê, isso que é o récord, fica bonito. Prava de rima, barulho pra cima de Insano. Barulho pra cima de Lerracha. Insano, próxima fase, barulho pro Lerracha aí, família. Obrigado. Obrigada.